Então copy não é só gatilho, é preciso usar outras estratégias ao longo do processo e não dá para explicar todas aqui, mas por exemplo, ancoragem de preço, outra estratégia, subir no ombro de gigantes, outra estratégia também, essa eu estudei num livro europeu de copy, que é uma montanha num pôlder holandês.